Oiê pessoal, Ana da FoxDog aqui. Hoje vocês vão acompanhar um videozinho de como funciona a rotina de hospedagem dos cães que ficam aqui com a gente. No videozinho vocês vão ver os Uquinis, Uquinis Pits Alemão que ficou hospedado aqui com a gente. E esse videozinho justamente deu início da manhã, assim que a gente acordou, eu vou e tiro ele da caixa. Ele dormiu o período inteiro da noite na caixa de transporte, tá? Então a gente vai justamente tirar ele da caixa de transporte, vai fazer as necessidades, se ele quiser fazer, e logo em seguida a gente já vai dar continuidade nos treinamentos da manhã. Então a primeira parte de treinamento que é incluído na rotina da gente, né? O que eu for fazer o Uquini vai estar junto comigo, tá? Mas ele não vai estar solto fazendo o que ele bem entender. Ele vai estar justamente trabalhando a calma, o controle de impulso, então a gente coloca o exercício do Place nesse momento. E logo em seguida, após essa primeira fase de atividade, a gente já vai pra rua. Fala povo! Alguém tá aqui comigo? Minha Uquini? Ele já é meu aluno de adestramento? Cuidagem dele. Vai ser bem pra gente poder reforçar essas partes de caminhada na rua, a parte do trabalho coelho interno de Place, dele saber existir no ambiente sem querer ficar engajando com tudo, sem querer ficar indo pra cima de tudo, né? Vamos estar fazendo esse gado de energia dele. Já já eu vou sair, vou fazer um atendimento de uma consulta comportamental e o Uquini não vai junto. Então, estou drenando bastante a energia dele pra daí a gente conseguir sair, eu sair de casa tranquila e saber que ele vai ficar o tempo da consulta inteiro dentro da caixa de transporte que ele já tá acostumado. A gente já trabalha isso tudo no dia a dia dele, na rotina dele da casa, tá? Ele já sabe como se comportar quando ele estiver dentro da caixa de transporte, tá? E é isso. A gente vai dar mais um gastinho de energia aqui pra ele. E logo mais vocês vão ver o Uquini na caixa enquanto eu saio. Uma boa rotina estruturada pra um cachorro começa justamente com um gasto de energia bem legal, tá? Então, a gente fez um gasto de energia, no meio do passeio tem um momento que ele pode sim cheirar, que ele vai poder interagir um pouco mais com o ambiente, fazer as necessidades que ele precisa, enfim. Mas tudo isso com direcionamento. Eu não vou deixar ele cheirar na hora que ele estiver me puxando, na hora que ele estiver exigindo que eu deixe ele cheirar em algum lugar. Então, é justamente na hora que eu libero pra ele. Agora a gente já tá de volta pro apartamento, tá? A gente vai fazer a partezinha de limpeza das patas dele. Então, vai fazer uma higienização legal por conta dele ter andado na grama, pisado no asfalto e tudo mais, tá? Então, a gente faz essa partezinha de higienização do cachorro. Agora ele já tá com o gasto de energia feito, todas as necessidades feitas. Já teve a primeira alimentação do dia, tá? Então, ele já tá com tudo certinho pra poder simplesmente dormir e relaxar, tá bom? Fiz um pouquinho de place com ele só pra ele relaxar mais um pouquinho, esperar a energia dele ficar um pouco mais baixa. A gente voltou, colocou ele na caixa e ele vai ficar o período necessário no período que eu estiver fora, tá? Então, ele vai ficar na caixa de transporte no período que eu não estiver na casa. No período da tarde, eu volto, retomo, né, as atividades com ele. Então, eu volto dos meus atendimentos pra fazer mais uma caminhada estruturada bem legal com ele. E aí, a gente sempre aproveita, faz um pouquinho de place no ambiente externo também. O Zucchini é um caso específico de um cachorro que tem um pouquinho mais de receio, um pouquinho mais de medo de barulho, de pessoas, de outros cães. A gente aproveitou justamente pra trabalhar essa calma com ele mesmo, com todas essas distrações rodando ao redor dele também. A hora que a gente volta pra casa, a rotina nossa continua da mesma forma, né? Então, a gente vai ter limpeza da casa, vai sentar pra assistir algum filme, alguma coisa do tipo, fazer algum outro tipo de atividade, vou trabalhar nos vídeos do YouTube ou no meu site, enfim. Tudo que eu estiver fazendo vai ser direcionado pra ele, de alguma forma, me acompanhar, tá? Seja alguns períodos longe de mim, então ele vai ficar na caixa de transporte, ou seja junto comigo no exercício do place. Nesse periodozinho, a gente aproveita pra fazer mais uma alimentação do cachorro. Então, nessa hora, vocês vão ver que eu tô fazendo treininhos com ele. Então, treino de comando, deitar, sentar, entrar na caixa de transporte, tudo isso a gente vai trabalhar e eu aproveito pra trabalhar a questão da alimentação dele também, tá? Rotina de alimentação é super importante, então quando o cachorro tem um horário específico pra comida, ele vai querer trabalhar com você pra ganhar essa alimentação dele, tá? Então, é super, super, super indicado a gente ter um período, uma rotina de alimentação pro cachorro. Seja ração, seja alimentação natural, a gente consegue aproveitar pra fazer uns treininhos com ele, tá? Isso vai ajudar nos horários que você precisar, então que você vai precisar que ele entre na caixa numa boa, que ele sente numa boa pra esperar você abrir uma porta do elevador ou alguma coisa do tipo. Esses treinamentos ajudam por conta disso. Pós caminhada, pós comida, pós fazer todas as necessidades dele que ele já tinha feito, a gente justamente vai aproveitar pra deixar ele mais um período na caixa, tá? Então, coloquei toda a alimentaçãozinha dele que faltava ali dentro, e ele vai ficar mais um período da tarde dentro da caixa de transporte, enquanto eu saio e faço outros atendimentos. Aí vocês vão ver uma variaçãozinha de exercício de alimentação com ele, tá? Quando a gente não consegue treinar, ou dias que chovem muito, então a gente não consegue fazer uma caminhada de uma forma legal, quando a gente não consegue fazer uma atividade muito mais intensa com o cachorro, é uma atividade legal que a gente consegue proporcionar, tá? Então, ele justamente tá caçando o horário de alimentação dele, toda a alimentação dele tá nos brinquedos, ele tá justamente caçando a alimentação dele, tá bom? Esse é um exercício que eu não faço regularmente, todo santo dia, mas nos momentos que a gente tem necessidade, a gente pode aproveitar e fazer também. Agora a gente vai estar justamente na parte da noite, pós o período que ele ficou na caixa, fazendo atividade com ele novamente, tá? Então, treininho de elevador pra ele aprender que ele não precisa correr pra sair do elevador, que ele não precisa latir dentro do elevador, nem nada do tipo, tá? Então, vocês vão ver que ele vai estar me esperando nesses períodos. Desde a hora que a gente sai da casa, até a hora que a gente chega lá embaixo, eu quero que ele fique mais tranquilo, eu quero ver ele relaxado, tá? Então, todos esses períodos a gente vai estar trabalhando a questão de comportamento do cachorro. Então, a gente aproveita esse período pra treinar isso com ele também. Esperar a saída de porta e tudo mais, tá? Então, a gente vai fazer essa parte de treininho também com ele. E pós isso, a gente vai partir pra parte de atividade mesmo, de gasto de energia, de caminhada com ele, tá? Aí vocês vão ver, já tá à noite, a gente já tá fazendo a última caminhada do dia. A gente vai trabalhar também a questão de condução com o cachorro e dá pra trabalhar um treino ou outro também, tá? Aí vocês vão ver o videozinho de eu trabalhando o recall com ele, né? Que a gente chamar o cachorro de volta. Então, coloquei ele ali no place, treino que a gente trabalhou interno com ele já. Então, ele já sabe o que ele tem que fazer. Eu me afasto. Ele tá de guia, então não tem perigo nenhum. A gente tá dentro do condomínio fechado, então não tem perigo de passar carro, nem nada do tipo. E eu vou justamente chamar ele de volta pra mim e eu pago assim que ele chega junto comigo, tá? Isso é bom pra gente trabalhar o cachorro voltar em determinados momentos, quando você estiver numa área mais externa, quando você estiver dentro da sua casa, você quer que o cachorro volte. Então, esse exercício é bem legal. Voltando do passeio da noite, como eu tava um pouco mais frio, a gente não fez muito tempo lá fora. Aproveitando pra trabalhar um pouquinho de controle de impulso com ele também, então a gente faz um treininho do deixa, né? Que é o cachorro esperar a sua autorização pra poder comer. Terminei de dar toda a alimentação da noite pra ele, ele voltou pra caixa de transporte e ele dormiu. A rotina do dia seguinte foi basicamente a mesma coisa, tá? Esse é um videozinho da volta dele pra casa, tá? Quando eu tava devolvendo ele pros tutores, os tutores voltaram de viagem, fui levar ele na caixa de transporte no carro, não deu problema nenhum. E vocês vão ver agora uma fotinho dele assim que ele voltou pra casa, tá? Na volta pra casa, eu aproveito pra trabalhar todas as questões com os tutores, então pontuo cada tipo de treinamento que a gente fez, o que que a gente evoluiu, o que que ainda precisa treinar um pouco mais, pra justamente a gente ter mais resultados no treinamento com ele. E durante todo o período da hospedagem dele aqui, a gente continuou conversando com os tutores, então a gente tem um grupo onde a gente fala, onde a gente conversa, onde eu mostro os videozinhos do dia a dia dele, falo como ele tá, se ele tá bem de saúde, se ele tá comendo bem, tá? Então tem toda essa parte de feedback também, mas da parte dos treinamentos, além da gente mandar os videozinhos, eu sempre gosto de conversar no final da hospedagem com os tutores, pra gente justamente conseguir manter todos os ensinamentos que a gente tava fazendo com ele até então, pra conseguir manter a rotina melhor, mais ideal pro contexto que ele vive, tá bom? O vídeo de hoje é esse, tá pessoal? Quem tiver qualquer dúvida extra, pode me mandar por mensagem, pode vir falar comigo, que a gente tira essas dúvidas, tá bom? Por enquanto é isso, e tchau, tchau, até o próximo vídeo.